Programa Tudo de Bom. Oferecimento Ozansegue, a corretora de seguros do Grupo Ozan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Olá! Último programa ao vivo de 2014. Ainda teremos, semana que vem, programas inéditos, inclusive o especial de Natal e o especial de Ano Novo, de fim de ano. Mas hoje eu tenho uma convidada especial que eu morro de saudade dela. Morro que dói! Nossa, é bom saber que dói. Mas saudade não dói, às vezes, no corpo? No corpite? O meu dói. A nossa psicóloga é de tanto tempo, mas quando ela vem para Santos, que ela mora mais aqui, ela vem no programa e ela conversa com a gente. Maicon Moutimor, mais um ano, João. Mais um ano se passou. Cristiane Fatale, Elias, mais um ano. Olha, já vai entrar no ano 10. Já estou no ano 10. Já vai completar o ano 10, né? Vai completar 10 anos que você me atura aqui, semanalmente. Ai, mas é tudo de bom, viu? É muito bom. Parabéns! Atende! Parabéns! Pode atender! Hoje é o seu dia, que dia, não é o seu dia. Quem é? Não sei, não vou atender. Disculpa! É de São Paulo, por isso que não estou a ver. Marcia Tic, que também é minha parceira, que está comigo há 10 anos, hoje ela está dando aula em São Paulo. E Camila Eusebio... Que isso, botaram uma cadeira, gente, coisa... Ai, não, tira isso aí! Quando a gente tem essa cadeira vazia. E a Camila Eusebio já foi viajar. Então, nós estamos aqui, só nós, para falarmos sobre coisas boas. Lady Del, obrigada! Está aqui, uma telespectadora querida. Olha, se você quiser fazer pergunta para a Lena, para a gente, você pode fazer perguntas, tá? Para a gente... É, porque a Lady Del também é mega, super, hipersensitiva, e a pessoa... Não, e você aproveita disso, você sabe que ele fica na madrugada, fazendo ela tirar tarô para ele, coisa mais folgada, assim... Olha só! Ela já me salvou de uma fossa, da madrugada. Vocês? Nossa! Não, não, você não deu uma noção, no momento da loucura lá, de coisa de três anos atrás, dois anos atrás, Lady Del que me salvou na madrugada, juro por Deus. Era de umas três horas da manhã, assim. Vocês tomem cuidado com essas intimidades, você para de explorar os telespectadores, tá? A gente que tem que dar a contribuição para eles. Aquelas coisas tão bonitas que você faz. Eu tinha até o que falar, nem posso. Bom, enfim. Então, hoje, como o nosso último programa do Ao Vivo, né? Inclusive, saindo aqui, eu e a Lena vamos para o Pramar Shopping. Fazer com o compras depois também, né? Mas, primeiro, a gente vai gravar o especial de Natal, que, na verdade, eu vou fazer um link com a Lena, e o tema será sobre amor. Mas não só o amor, esse amor entre pessoas, para ficar junto, união, apaixonadas. O amor mesmo, da forma grandiosa que ele é, com base nos contos de fadas, eu fui agora, para gravar para vocês, o especial de Natal e Ano Novo, para Disney, né? Em Orlando, nos parques de Orlando, na verdade. E a gente, eu me emociono sempre lá, né? Eu sou muito chorona, eu olho aquele castelo, começo a chorar, eu olho aqueles personagens todos, para mim, é de verdade, eles são verdadeiros, os que estão lá. É, o Santiago, você cantou com uma pessoa errada. O Santiago, ele casou com uma pessoa certa, eu sou a mulher certa na vida dele. Ele olhava para mim e falava assim, eu tenho certeza que você olha para esses... E você acha que eles são de verdade? E você acha que eles são de verdade, e eu respondo... Por que que a Renata... Eles são de verdade. Os de lá são. Eu também acho. Ah, tá vendo? Sou honesta para você. Mas lá eles são, é o que a gente... Desconecta, me desconecta, vamos embora. Lá eles são de Michael. Traz o meu remédio, eu não vou aguentar hoje, as três. Falando que... Não, mas você tem a Lady Del aqui, você tem a Lady Del aqui. Calma, ela vai te ajudar. Quando você entra nos parques ali de Orlando, principalmente nos parques da Disney, você está entrando no mundo da Disney, no mundo de fantasia. No mundo do dinheiro. Quando você entra naquele mundo, você passa realmente a acreditar, tudo que está ali é verdadeiro. O mundo da fantasia se torna realidade. Não. É verdade. Não. Não. É só bicifra dentro daquele parque. Olha, você chegou ali, se está deu. Mas é lógico que tem isso, e isso também deve servir como aprendizado para a gente. Muito, mas eu aprendi muito nisso. Porque eu acho que a energia boa do dinheiro é essa. É quando você oferece algo, você recebe algo, mas o círculo é benéfico. E você usufrui de coisas boas ali. É melhor do que pagar multa, é melhor do que pagar imposto. Não, eu presenciei o negócio na loja da Disney que eu achei o máximo. Foi, eu acho, o maior tapa que aquela pessoa podia levar. Uma senhora já. Uma senhora. Elas queriam pegar uma, aquelas snowballs, não sei o que. E tinha uma só daquele modelo, uma grande até. E a outra, a menina pegou e estava levando. Não, porque deixei ir para ser parado. Brasileiro, né? Para variar. Isso é mesmo, isso é mesmo. A mulher virou. Vai te fazer feliz? Não, porque isso é mesmo. Pode levar. É. A senhora ficou em choque. Agora eu não quero. Mas agora é seu. Saiu andando, uma americana. A gente tem que entender que o dinheiro é uma das regras dessa vida, né? Claro. A pergunta foi, vai te fazer feliz? Como que você vê esse lado de revolta do Michael? Quando ele fala que é um mundo capitalista de dinheiro. Você faz parte do... Deixa eu te explicar um negócio legal. Faz parte do processo. Porque assim, a Disney, o mundo Disney, ele é um arquétipo. Sabe o que é um arquétipo? São símbolos que montam a nossa estrutura psíquica. A Vênus. Não, não. Mais, muito mais, muito mais. Então assim, todo o nosso inconsciente coletivo, a infância, o lúdico da nossa geração, da minha e da de vocês, é padrão Disney. Entende? Gente, o Disney, ele é tão fabuloso que ele criou um arquétipo de infância maravilhoso. Ele não era desse mundo, né? O cara não é desse mundo. O cara pra montar aquilo lá. Isso é muito mais legal do que... E outra, a estrutura do dinheiro é fundamental pra gente tocar a vida. Lógico. Energia do dinheiro bem-vinda, deliciosa. Não, mas eu não acho, eu não acho que seja negativo. Eu sempre falei isso, eu voltei da Disney achando aquilo tudo fantástico enquanto negócio. Capitão Ágis do Disney. Enquanto negócio. Capitão Ágis. E por que você separa isso? Você separa a fantasia do negócio? Porque eu não acredito em nada naquilo. Eu não vejo. Ai, eu não vejo. Assim, tanto que eu tô achando muito legal que a Disney está vindo para o mundo real e está mostrando para as crianças que estavam completamente alienadas que o mundo não é só sorriso, alegria, amor eterno e príncipe encantado. O príncipe encantado e o amor verdadeiro não necessariamente são a mesma coisa. Existe sofrimento por trás de toda pessoa amarga, amargurada, dolorida, sofrida. Existe um porquê. E eles estão trazendo isso à tona, coisa que eles não faziam. Isso acho que é muito positivo. E foi bom você falar isso, porque era o que eu comecei a fazer a introdução do que vai ser o nosso especial de Natal. E é com base nisso, total base nisso. A Disney, os contos de fadas que a gente cresceu ouvindo, fala disso. O príncipe encantado é o que vai tirar a maldição, é o que vai fazer vários felizes. Mas eu vou falar uma coisa aí, eu vou te contar um pouco dessa coisa. Mas só para concluir do especial de Natal, e aí a gente continua. E aí, como eles vêm desconstruindo isso? Desde a Malévola, que o amor incondicional foi ela. A pessoa que fez a maldição para a menina é ela, que se apaixonou para a menina. E ela tirou o feitiço. E agora na Frozen, que é o amor das irmãs, que é lindo. Então, não é... Eles atrás do príncipe encantado para tirar a maldição da Elsa. E quem tirou foi a irmã, porque é o amor verdadeiro incondicional. Então, é com base nesse amor e nessas histórias. Eu vou mostrar para vocês o show da Frozen, que é no castelo, Magic Kingdom. E ela congela o castelo, gente. Eu choro, né? Lindo, fica lá. Mas eu vou mostrar para vocês esse show, vou mostrar para vocês as princesas todas, para a gente brincar com isso e conversar e falar de amor para entrar bem em 2015. Desculpa, Cris, que eu cortei. Não, eu só queria complementar dizendo o seguinte. Eu acho super válido isso que a Disney está fazendo, trazendo um pouco da realidade para as histórias, para os contos de fada. Mas sabe o que eu penso? A infância é a fase da gente viver o lúdico mesmo. Lógico, precisa disso. Eu acho que a gente vai ter tanto, então. Eu vivo também, eu vivo. Aí já é outro problema. Não, mas aí você tem o pé na realidade e o pé na... Não. Na bobeira. Mais ou menos. Mas eu acho que... Mais ou menos. E a gente vai ter tanto tempo na vida para enfrentar a realidade, para conhecer a realidade. Eu acho que a infância é uma fase maravilhosa, deliciosa. Eu acho que a criança tem que viver isso, tem que acreditar nisso. Mesmo que conforme vai crescendo e amadurecendo, ela vai conhecendo o outro lado da vida. Eu acho. Vai percebendo que a vida não é só isso. E é como a lei da Vão, são arquétipos. A gente tira isso de modelo para a nossa vida, né? Mas, ó, uma das coisas que eu acho que me deixou bem... A Lina só tem que todos os doidos falarem a cara dela. Gente louca, gente louca. Eu tô acostumada. Eu acho que o que deixa bem claro... Gente louca tá bem acostumada com o psicólogo. Lógico. Eu acho que o que deixa bem claro esse momento que a Disney tá passando de mudança foi a contratação do Tim Burton para fazer as próximas dezenas de adaptações de filme deles, que eles trouxeram o negro. E aí me falaram assim, ah, mas eu não gosto do Tim Burton, porque o Tim Burton, que é o diretor da lista do País das Maravilhas, começou ali, na verdade. Ele desconstrói. Ele desconstrói demais. É. Eu falei, só que assim, você coloca um cara que desconstrói completamente e uma empresa, que é a Disney, que consegue pegar essa desconstrução e deixar aquilo lindo, é a união perfeita. Então você vai começar a ver os filmes da Disney mais escuros, só que com cores mais intensas, com imagens mais fortes, só que com desenhos sutis. Então isso é que vai ser legal, porque é o momento que a Disney se entra no mundo real. Não é que vai deixar de ter o lúdico. Nunca vai deixar de ter o lúdico, porque a fórmula mágica que o Walt Disney criou para o enredo das histórias, ela sempre vai ser lúdica. Só que a gente passa por um momento que, eu não sei, pelo menos a maneira com que eu vejo. Uma mudança idiótica. Que é necessário você mudar, porque as pessoas estão vivendo só o lúdico. Só água com açúcar, né? É que nem eu falei outro dia, é porque as crianças andaram de fantasia. Pô, legal. Mas existe um momento em que você precisa falar, não, você não vai sair de fantasia. Não, você não vai. Porque a criança vai crescer achando que ela pode tudo. E a gente está vivendo um momento em que as crianças acham que podem tudo. Se tornaram adolescentes que podem tudo e estão se tornando adultos. Mas isso não tem a ver com o mundo de fantasia que é inserido na vida da criança. Acho que isso tem a ver com a educação, com a base familiar que ela recebe, que infelizmente está muito errada nos dias de hoje. Mas a mãe está ausente, a mãe está vivendo o lúdico, Cris? Está todo mundo ausente, não tem ninguém para guiar. Então, mas é isso que eu estou te falando. O erro está aí, não está na história, não está na criança viver. Está na desestrutura. Está na base familiar, na estrutura familiar. Vamos lá. Falta de estrutura familiar. Lena, fala com o meu primeiro convite. Eles estão risadas. Primeiro, falar do lúdico. É importante a gente estimular e trazer a fantasia para dentro da nossa casa. Até que idade? Até que idade, Renata, já na fora. Quanto isso vai ser importante para a formação do caráter, da personalidade, da estrutura psíquica da pessoa? Nossa, né? A pergunta tinha que ser assim. No próximo bloco, eu respondo em 46 minutos. Em 46 segundos. Claro, né? Assim, o lúdico é a primeira linguagem que a criança conhece e que nós conhecemos, não é? Nós somos crianças. A criança que você foi está aqui e a criança que cada um de nós foi está aqui. Ela é uma referência interna do nosso psiquismo. Então, se você fala criança, a criança que você vai imaginar é o seu ideal de criança e cada um de nós. Isso não é igual para todos, né? Mas é igual o lúdico, a brincadeira, a questão da vida. É um erro a gente achar que a vida tem que ser difícil. É um erro a gente achar que a vida tem que ser, que a gente tem que sofrer para aprender, que a gente tem que sofrer para ser feliz. Você me disse hoje assim, eu perguntei para você agora, pô, qual é o teu plano? Nenhum, só ser feliz. Quer plano mais legal na vida do que ser feliz? E você não precisa sofrer para ser feliz. Precisa? Ao contrário, você tem que dizer, eu abro mão de tudo que é desnecessário para a minha felicidade. O que eu preciso para ser feliz? O que você precisa para ser feliz? Uau, quase que eu bati. Não, na verdade, até isso vem completamente de acordo com as minhas convicções, que eu falava agora do lúdico e de você impor algumas regras. Quando você consegue conviver um pouco melhor, na minha convicção, tá? Quando você aprende a conviver com as regras e com os desafios que você sabe que a vida vai te propor, você não vai passar a vida se debatendo contra, você não vai passar a vida sofrendo pelo não. Você vai compreender que o não é um momento, que o não é uma situação, mas que ele pode ser convertido e que ele pode ser um sim um dia que não naquele momento. Eu falava isso com os meus pais hoje, na verdade com a minha mãe hoje. Eu falei, eu não sofro hoje, graças a Deus, para mim, só não pode faltar saúde. Saúde é a única coisa que não tem solução. Não tem, não tem solução. Para todo o resto, existe, para mim hoje. Eu acho até que para a saúde, Maicon, tem solução. Porque a gente, nós somos seres que superam as coisas. Mas quando falta de fato, você não tem o que fazer. Quando ela some, quando ela deixa de existir ali a saúde, a pessoa está acamada. Não tem um órgão que deixa de ser saudável, mas você tem todo um corpo para lidar com isso. A gente também precisa mudar essa visão, porque senão a gente é refém de uma saúde perfeita e nós não precisamos dela perfeita. Não, eu não lembro nem da saúde perfeita, mas eu acho que você tem que ser saudável. Uma vez o Ângelo, na minha entrevista, falou isso e hoje, mais do que nunca, eu entendo quando ele falou. Ele falou, eu falei, ai, quais são os próximos desafios? O que você quer para a sua vida? Ele falou, eu quero ter saúde para que eu possa cair e levantar quantas vezes for necessário. Então, é saúde nesse quesito, porque isso não pode faltar. Se faltar saúde, você não vai ter força, você não vai ter garra, por mais persistência que você tenha. Então, assim, cuidar de si, cuidar da sua felicidade, cuidar da sua alma, do seu espírito, das pessoas que te fazem bem, que estão ao seu redor. Agora, a saúde física está ligada muito à saúde da nossa cabeça, de como você vive o mundo. A gente conversou outro dia. Até de como você vive a doença. É, outro dia... Porque tem gente que sofre. Você pode ter um tumor e numa pessoa isso vai se transformar num câncer e no outro isso vai se transformar numa lição de vida. Sim. E agora? Então, assim, saúde é isso, é esse olhar saudável para o mundo. Não é a falta de... Vamos dizer assim, claro, né? Se te faltar uma perna, dá para você tocar a vida. Não dá, mas eu acho que a intensidade de problema que você entrega... Não, eu entendo o que você quer dizer. Às vezes, alguns problemas de saúde, por mais que você enfrente da melhor forma possível, o desenrolar desse problema não depende de você. E a grande maioria dos nossos problemas... Depende da gente. A solução depende da gente. Mas é ter esse limite. Não é a maneira de você interpretar. A gente conversou, né? Na nossa... Nosso último bate-papo, eu e ela só. É... Ah, agora que eu falei... No temaquinho, duas horas e meia no temaquinho. Sim, no mínimo, três horas. Três horas. Três horas, né? Olha só, claro ainda. Olha... É muita pergunta. Foi muito feliz, eu fui. Porque a Lênia, ela estuda muito, né? Ela é psicóloga, mas ela estuda muito e hoje ela está evoluindo em várias... Quesitos, né? Em várias... Em várias linhas. E... E essa... Essa sua pegada agora de estudar outras dimensões faz todo sentido para a nossa vida agora. Entender a dimensão... É isso que eu faço hoje. É a dimensão que a gente vive. E uma das coisas que você me disse... É... Porque é bom que ela estuda, ela vai, aprende, ela me fala. Ela aprende tudo mastigadinho. Já interpretada. É, já interpretada. Isso é um problema. Lembra? Porque podem ter outras indivíduções. É que eu confio nela. Então, olha que resposta. Mas você falou da dimensão com relação... De como as pessoas adoecem hoje, né? Que hoje as pessoas estão adoecendo. E aí você me explicou que as pessoas estavam adoecendo por querer se formatar no moldes que elas veem. De diversas imposições da sociedade nesse mundo, nessa dimensão. Explica para as pessoas, por favor. Todos nós nos formatamos. Assim como a gente formata o computador. O que é formatar um computador? É você colocar nele todos os modelos daquilo que você quer para ele te responder. É isso que é um... Não é isso. Eu não entendo muito, mas é isso, né? Claro que também. E nós fazemos a mesma coisa. Existe um conceito hoje, acho que a gente já falou isso uma vez, de normose. Não falou uma vez? Normose. Normose. Falamos. Falamos, né? Que é... A gente considera hoje uma questão muito séria do ser humano, que é a patologia da normalidade. Ou seja, a pasteurização do mundo. Então, se nivela tudo por aqui, esse conceito, isso passa para a sociedade. Como uma verdade. E nós nos adaptamos a ela. Lembra uma vez que a gente comentou a diferença entre ser uma modelo... Há 40, 50 anos atrás, uma modelo hoje. Antes a roupa era feita para modelo. E hoje a modelo tem que ser feita para roupa. Então, tira, coloca, põe, vira, mexe para caber naquela roupa e poder desfilar na passarela. Isso é normose. Isso é um conceito normótico. Ou seja, eu tenho que me adaptar à realidade. As regras da realidade e não o contrário. Então, isso é adoecer. Ou seja, o que eu sou de fato, o que eu quero para mim, se não couber dentro desta forma, eu sou considerada doente. A quantidade de doenças que existem hoje no DSM, que é o... O... Como é que chama? O manual de doenças é imenso. Tudo hoje é quantificado um pouquinho mais do que isso. Passa dessa ansiedade para aquela. E assim nós vamos... Toda... Adoecendo, encontrando remédios para isso. Quando, na verdade, nós somos o remédio para o mundo. E não o contrário. Eu sei que chegar aí não é muito fácil, mas, de fato, cada um de nós é uma cura para o mundo. Vem com a missão de fazer alguma coisa melhor para o mundo. E nem sempre a gente consegue, se a gente ficar na forma. E você acredita que toda doença que as pessoas desenvolvem fisicamente, é somatização? Somos nós que criamos? De verdade, eu acredito. Muita gente vai dizer, vai com discordade minha, mas não tem problema. Eu acredito realmente que eu tenho a capacidade de ser saudável ou ser doente. E, vou mais longe ainda, independente disso, eu vou atravessar o portal da morte, queira ou não. A morte não é uma condição de quem tem saúde ou está doente. A morte é uma condição humana. E não é uma condenação, né? O grande problema da doença... Exato. O grande problema da doença é esse, que a gente acha que a doença é que me leva para a morte. Não, é verdade. A doença é uma condição da vida também. Só que morrer é uma condição que independe de eu estar saudável ou não. Eu acho que a maneira com que você encara a vida... Eu vinha falando dessas coisas, do quanto de importância você dá para os problemas. Minha mãe tem psoríase. E, de repente, ela tem crises que ela fica... Totalmente emocional. E é completamente emocional. E eu conversava com a doutora Valéria Favacho, que é da cadeira de psoríase aqui da Universidade de Medicina. E ela me comentava isso, que as características das pessoas que têm psoríase são as mesmas. São pessoas extremamente estressadas, são pessoas que lidam com problemas de maneira muito intensa, que dão muita importância para tudo, que não conseguem andar, assim, mais na linha do meio, como diz a Rosaria Andrade, que eu trouxe para a minha vida essa linha do meio. E eu conversava com a minha mãe exatamente isso hoje. Falei, mãe, tipo, um pouco menos. Não vai adiantar. O seu sofrimento em excesso... Porque hoje é impressionante, hoje, como as pessoas... A intensidade do que elas dão aos problemas. Você não acha? As pessoas sofrem por coisas tão pequenas, assim, às vezes eu converso com algumas pessoas, e eu falo, ah, eu estou cheia de problemas, eu estou... Minha vida é um estresse. E começa a contar os problemas, e eu falo assim, tem alguma coisa errada, acho que é comigo. Porque eu tenho uma quantidade de problemas absurda, e muitos deles vocês sabem quais são, que eu tento carregar de uma forma tão positiva para a minha vida. Eu não encaro aquilo como algo que vá ser, assim, o fim da linha para mim. Ah, minha vida não tem mais solução, porque eu sofro com esse problema, porque minha vida não tem outro caminho, crio a minha vida em torno deste problema. Agora, muitas pessoas, coisas tão pequenas, tão bobas, e as pessoas sofrem demais, né? E aí é que surgem as doenças psicossomáticas decorrentes da grande importância que as pessoas dão, hoje em dia, para os pequenos problemas, né? Pode ser também. Ontem eu saí com uma amiga, e ela está me vendo, ela está me vendo, está mandando WhatsApp, está brigando comigo aqui algumas coisas, eu estou vendo as orientações dela, já mandou mudar a perna de lado, já mandei... Por isso que eu estou aqui, é porque ela está ali me orientando. Coisas que os meninos não fazem, né? Deixa vocês. Bom, enfim. E ela falou, ai, todo mundo com doença hoje, todo mundo morrendo, disse, quem? Falei para ela, quem que está morrendo? Ah, fulano morreu, quem mais? Não, que eu soube só assim, não, teve ciclante, quem mais? Não, só, então para de falar que está todo mundo doente, e que está todo mundo morrendo, disse, mania que as pessoas têm, né? Mas é que está todo mundo doente, é fato, mas isso foi matéria da Veja, e a gente já sempre falou disso, e essa matéria já passou, já foi refeita umas três vezes, que é a medicalização da rotina, as pessoas estão se, elas estão se diagnosticando, e se diagnosticando. E todo o medicamento, né? Não, o ficar triste, você fica triste. Ah, estou deprimida, por dois, três dias seguidos, às vezes por um período, porque você está passando por uma fase, estou depressiva. isso? Oi, quem foi que falou? Já criou-se os rótulos, né? e todo mundo. Você acha que está muito banalizado isso? Total. Todo mundo tem estresse, as pessoas têm depressão, têm síndrome do pânico, têm psoríase, têm crise de ansiedade, têm gastrite, têm úlcera, coisa mais chata. Então, sabe o que eu acho interessante? Fibromialgia. É verdade. O que é fibromialgia? Fibromialgia, você tem... É uma doença emocional, totalmente emocional, como a psoríase, né? É uma psoríase, como o pânico, como a depressão, mas é tudo, fica químico, aí você tem que tomar remédio, né? É o tamanho, é o que eu estava falando, eu acho que é o tamanho da importância que você dá para cada coisa que acontece. Eu, não, imagina, longe de querer buscar a perfeição, muito menos com a idade que eu tenho. Mas, eu procuro não me aborrecer com uma... Tipo, com o celular, que não para de tocar. A pessoa deve estar vendo e quer ligar, não dá. O que você acha que tem essa banalização, Lena? Sim. Todo mundo tem tudo e todo mundo... Sabe qual é o problema? É muito mais fácil você imaginar que você vai tomar um remédio e resolver seu problema. E isso não acontece. O remédio não resolve seu problema, não adianta. Se você... Vão aparecer outros problemas, né, Lena? Isso, você só troca de lugar, exatamente. A doença, ela caminha, né? Existe um livro muito legal que eu vou indicar para todo mundo chamar da doença como caminho. Você abre lá e você vai ver o que ele... A base dele é exatamente essa. Toda doença tem um fundo emocional e se você entende isso, você pode trabalhar. E a doença, ela caminha. Você tirou o órgão responsável, desculpa, o órgão responsável por isso aqui, ela vai... Vai para o outro. Aparecer aqui. E aí ela sai dali, ela vai aparecer aqui. E aí ela vai aparecer na sua cabeça e aí você vai entrar em impressão. Mas foi o que eu falava sobre... E aí por que que umas... Meu Deus! Desaparece, né? Por que que realmente é? Capacidade interna... E outras não. De dar conta. De superação mesmo. Nascira. Nascira! Nascira é o meu exemplo. Querido, adoro. Beijo. É, fiz outro dia. Gravei com ela outro dia. Eu falei de você. É, eu vi. Que é uma coisa muito bacana que você falou só nove anos atrás, né? É, pelo menos. E isso não me sai da cabeça e toda vez que eu vejo alguém numa situação assim é aquilo. Quando ela teve que fazer a mastectomia, né? Para tirar um dos seis e que as pessoas acham que perdeu um seio, você justamente falou que não, que ela deu um órgão, uma parte do corpo para a vida, né? Para ganhar. Então, ela ganhou a vida. Ela não perdeu nada, né? Nada. Então, a gente tem que olhar diferente. Eu acho que a visão também é diferente para o mundo. Você pode... Você olha uma situação de um jeito ou você olha de outro jeito. Tem pessoas que... Como você está olhando a situação que você está passando com uma forma... A Cris, ela conta para a gente algumas situações e a gente morre de rir com ela. E ela conta com doçura o que você está vivendo hoje. e é muito mais fácil, acredito, para você. Não deixa de ser uma situação difícil, mas é mais fácil para você passar por isso, né? Você olhar com doçura, né? Então, tentar enxergar o melhor, mesmo daquilo que para muitas pessoas é considerado muito ruim, você tentar ver o lado positivo, porque todas as coisas têm o positivo. Vamos enfrentar. Como que a gente vai enfrentar? Da melhor forma possível para todo mundo, né? A situação acaba ficando mais leve, você acaba convivendo de uma forma muito melhor, né? Com o problema que você está enfrentando, que faz parte da vida, né? De todos nós. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco, eu quero saber de vocês. Essa época do ano é uma época que a gente faz um balanço geral, né? Do que foi o ano. Todo mundo. Prospecta. E que eu acho que é legal isso, né? E que é bacana também. O Jung, eu sou fã dele, fala do inconsciente coletivo, eu acho importante isso também. Porque se todo mundo pensa de uma forma legal e de uma forma transformadora, de alguma maneira, eu acho que isso vai pairando no ar, né? O que acontece nessa época do ano. Eu vou para o intervalo e eu quero saber de vocês. O que vocês querem para o ano que vem? Como foi o balanço desse ano? Próximo bloco. Nossa, e com certeza a pessoa estava assim. é o cataracto. É o cataracto. E o cataracto. E o cataracto. Música E o cataracto. 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 Música Agradecer hoje minha roupa visto Cotton R. E eu adoro esse vestido. Hoje a manada me viu. Mãe, eu quero esse. Quero aquele outro rosa. Que tem rosa, tem creme. Que ele é uma delícia. Que é soltinho. É gostoso. E agora tem que correr. Porque a loja já está quase vazia. Cotton. Tanto que está vendendo agora no Natal. Para o Natal as coisas. Mas ainda tem bastante. Já se programar. Fiz uma matéria lá. Vai para o ar na semana que vem. Dicas de Natal. Na outra semana dicas de roupa para ano novo. Então não perca. São três lojas. Duas no Super Centro Boqueirão. Uma na Loboviana. Toda. Toda produzida Cotton R. Tudo. Até os acessórios. E o sapatinho é da Deos. Que fica ali dentro da Arco Baleno. Lindo, né, Cris? Olha, ele é de zebra. Que fica ali dentro da Arco Baleno. É, ali na Zé Vila e o Sodré pertinho do Canal 3. Deos, que também está uma rádio. Lá é de cada sapato lindo, né? Aí chegaram os chinelinhos da Carmin. Lindos. Eu adoro os calçados da Carmin. Adoro, adoro, adoro. Adoro, Carmin. Sou fã. E eu quero agradecer a Lady Del, que é uma telespectadora. Há quanto tempo você assiste a gente, Lady? Pode pegar o microfone. Você tem microfone aí? Tá ligado? Tá ligado. Há muito tempo já. Espero que esteja, né? Pelo menos eles colocaram ali. Eu espero que eles tenham testado. Enquanto isso, eu estou enrolando. Se não tiver, eles vão um jeito lá dentro. Pronto, já está. Muito obrigada, Vinícius. Eficiente. Há muito tempo já. O que você mais gosta do programa? Ah, eu gosto de vocês. Independente do que a gente está falando. Os temas, eu gosto de todos. É, você gosta. Tempo atual, né? Eu sei que você gosta mais. Eu sei, eu acho. Conhecendo pelo pouco que eu conheço. Que ela gosta mais de mim. Que ela gosta dos assuntos. Também, também. Quando eu falo de coisas que a gente não enxerga, né? Dessas... Leninha, Américo Barbosa, Jorge e Jorge. Essas pessoas que eu tenho a sorte de poder ter perto quando eu preciso. O Jorge e Jorge é meu querido. O Jorge e Jorge é o astrólogo. A gente vai fazer um no começo do ano com ele também, para falar dos signos. Mas você gosta muito desse lado espiritualista, né? Adoro. Você acredita? E a gente falou, a gente estava falando agora no intervalo disso, né? A gente falou dessa... Das pessoas não saberem lidar hoje com ansiedade, com estresse, com cobrança, com esses moldes de embossos, né? Para a sociedade. Mas falta muita espiritualidade. Você concorda com isso? Você acha que a espiritualidade é acreditar em algo independente de religião? A fé é importante para você passar diferente pelos problemas? Uma pessoa tem fé diferente da outra? Rapidinho. E depois... Você vai responder? Não, traz até uma pergunta que ele fez. Porque eu achei o máximo. Eu já vou a polícia também. Não, é a polêmica do que ele falou. Porque a Lena completou. Ele é meu diretor, Maicon, uma última hora. Quando a gente fala de fé, o contrário da fé, o que tem atrás disso? Na minha opinião, tem uma coisa muito séria, que é o medo. Quando a nossa fé é atingida, é porque o medo é tão grande que a gente não deu conta de continuar confiando na vida. Então, assim, você quer resolver um problema teu de medo, que o medo é o maior problema que a gente pode ter aqui? É o medo que é, assim, é a falta total de coragem para enfrentar a vida? Claro que isso tem gradações, né? Tem pequenos medos, grandes medos. Mas, assim, a fé é exatamente a condição que a gente tem, e eu concordo com você completamente, é a condição que a gente tem de acabar com o medo. Porque o medo é aquilo que paralisa você. Então, se você está paralisado, você está doente. Porque a vida é movimento, é fluidez. Paralisou, estagnou, está doente. A doença é isso. Quando a gente confia, né? Agora, se você sai daqui, a forma de você sair daqui é assim, pronto, confia na vida. Porque a vida te dá todas as... A gente... Ferramentas para lidar com ela. A ferramenta está aqui, não está? Eu estou meio que entrando de férias, né? Só que assim, é. Então, eu estou ficando muito tempo em casa. E aí, minha mãe estava outro dia, falou, não sei o que, a gente vai para o Natal, casa da sua tia, mas eu não sei se a gente vai, porque é no Guarujá e perigoso voltar 11 horas. Eu falei, gente, é a quarta coisa, hoje, que você fala que é perigoso de fazer. Você quer ficar reclusa dentro de casa? E você para de ficar falando da sua mãe aqui. Mas ela deixa a mamãe. Você responde as coisas dela. Não é? Deve que estar... O que a gente fala é a forma da pessoa encarar os problemas, né? Tem gente, é muito mais fácil você se colocar no papel de vítima e você tentar enxergar o lado mais difícil, o lado negativo, até para que gerar aquele sentimento de pena no outro. Ah, coitado. Mas tem pessoas que seguram. Ele vai ser assaltado quando voltar do Guarujá. Coitado, que risco, né? É muito mais fácil você viver assim do que você falar, puxa, que ótimo. Vai ser uma noite deliciosa, vai todo mundo se divertir muito, nós vamos voltar para casa muito mais felizes. E não vai acontecer nada. Mas tem pessoas que seguram a outra família, enfim, amigos. E conquistam o carinho das pessoas pela pena, né? Então, ah, coitada, ah, é frágil, não consegue. Eu falo tanto dessas coisas da minha casa, assim, porque são coisas realmente que acontecem e eu tenho certeza que deve acontecer com um monte de gente. Sim, e porque eles nunca te deram bronca e eles deixam você falar. Não, porque a minha mãe fala e você fica falando... Sem limites. Eu falei, não é. É que são coisas que eu acho que todo mundo deve passar, ainda mais eu, que eu não concordo com a maneira com que eles encaram os problemas. Não concordo, não concordo, não concordo. E acho que tem que explicitar isso para ver se alguém concorda, porque eu não consigo concordar e acho que as pessoas, elas vão se soterrando nos problemas que elas criam e que muitas vezes não existem. E elas vão perdendo a possibilidade de curtir mais momentos legais, de terem mais lembranças positivas, do que ficar só pensando em que não posso fazer, porque vai... E se? E se? Está profundo ele, né, Cris, hoje? Uma vez eu levantei... Uma vez eu falei para o meu pai, eu falei... Como é que é? Desculpa, a pergunta do neurótico sempre é essa. E se acontecer isso? E se for aquilo? Então é aquele que não vai. A pergunta do psicótico, do esquizofrênico é o contrário, assim. Eles primeiro se atiram e pronto, depois resolve o que vai fazer. nem pensa, ele simplesmente vai. Mas o neurótico é aquele que pergunta assim, isso, por isso que mãe é neurótico, porque mãe tem medo de perder o filho. Então, assim... Agora, eu preciso agradecer, Leninha, eu preciso agradecer a Lady Del, olha só, o ano passado ela já me deu uma dessa, com a minha foto, e aí eu usei essa agenda, eu nunca mais vou me desfazer, ela está lá guardadinha, mesmo porque eu já anotei coisas dela que eu vou precisar sempre. Eu amei essa foto! Olha, eu também tenho essa agenda. Essa não, a do ano passado. E aí atrás, olha, eu adorei essa agenda. Adorei essa agenda. Muito obrigada, viu? Agora, como o Maicon falou, o Ulisses está do lado da Lady Del, e no intervalo também, voltando o que a gente falou no bloco anterior, dessa questão de adoecer, e das pessoas hoje generalizarem tudo, você fez uma pergunta que eu não lembro, mas o Maicon falou que é boa e que você tinha. mas antes, eu quero agradecer você, Ulisses, por ter vindo, trouxe livrinho hoje, que eu posso sortear, não posso? E agora, você tão novinho, você fica vendo a gente falar, fica assistindo o programa, muito perigoso isso para a sua vida. Vai ficar confuso, né? Ela ia falar, ela até brinca, falou assim, acho que ela gosta de mim, eu falei, é mesmo, gente, eu não sou muito, eu gosto da Renata. Faz tempo já, eu contei, da outra vez que a gente veio aqui, que eu vim com a minha mãe que estava o Jorge, aí eu falei, nossa, parece que foi ontem que eu vi, o programa era amarelo, a Renata tem que falar com o professor de sapato, a gente é do sábado, todos os dias, às vezes tem o seu posto, a gente almoça o tempo, a gente trabalha, a sua família, ai, muita gente fala isso, adoro ouvir que eu sou a família de vocês, não interessa o tema, não interessa o tema, o gostoso é assistir, mas o que eu tinha pensado, porque eu fico pensando assim, não sei se tem essa, um dia se chegar nesse nível, que nem até teve um filme, eu estou tentando lembrar o nome do filme, mas não consigo, de uma menina que ela começa a usar, uma mulher, que ela começa a usar, aumentar a capacidade cerebral dela, ela começa a usar mais do que 10%, porque eles falam que a gente só usa 10%, de chegar um dia, não sei como, mas a gente conseguir enfrentar a doença só com o pensamento, com o poder da mente, não ficar só nessa coisa de tomar remédio, porque tem gente que é assim, dá um espirrinho, dá uma tossidinha, já fala que tem que ir para o hospital, vai para o pronto-socorro, porque está passando mal e precisa tomar remédio, sabe assim? Tem gente que é muito assim, e atrai isso para ela mesmo. Essa semana, a Laís de Souza chegou, o Brasil voltou, aquela atleta olímpica que se acedentou no esqui, na neve, e o caso dela, geralmente 80% morre, não aguenta ficar, além dela sobreviver, ela está conseguindo ter sensibilidade no corpo e já movimentar partes... Ela também fazia um tratamento pioneiro com células-troncas. Com células-troncas. Mas eu acho que aí tem uma diferença também, não só o acesso que ela teve a esse tratamento, mas a força da vontade dela, né, Helena? Com certeza, né? O que ele falou é viável, pode ser essa... Mas, claro, né, meu Deus, claro. Eu acho, não tem separação entre corpo e mente, é tudo uma coisa só. Isso aqui é a realidade física de uma outra coisa que o espírito, que é a nossa primeira realidade, determinou para quem encarnou, vamos dizer assim. Então, isso aqui é igual ao que você pensa, você pensa e o seu corpo traduz o que você pensa, não tem diferença. A gente é que separa, mas não está separado, é tudo uma coisa só. Quando você adoece, sua mente adoece, seu corpo emocional adoece, seu espírito, eu acho que se mantém mais íntegro. Mas, a tua realidade toda adoece, né? Você não adoece só no dedo do pé. O dedo do pé é aonde se manifestou alguma coisa que precisa ser melhorada em você. Então, isso pode ser o dedo do pé, pode ser o cérebro, pode ser o joelho, ou o que for. A gente falava também aquela coisa de não ficar só crendo nisso, foi até um ponto que a gente chegou. Ah, que ele perguntou se... de que as pessoas não vão tomar medicação nenhuma e vão fazer... Uma coisa complementa a outra. Você tem que ir no médico e crer que vai ser curado por alguma coisa. Você tem que fazer o tratamento e mudar a sua forma de encarar aquela situação, tentar enfrentar de uma forma positiva. lei da atração. Já é provado que existe a sua... tem a sua mente consciente e tem a sua mente subconsciente. Se você trabalhar isso, você não consegue vencer só com o poder da mente, com o poder do pensamento? O poder da mente não é só o poder da mente, é uma capacidade imensa que enquanto ser humano nós temos de fazer tudo, inclusive criar a realidade. Foi tema do nosso bate-papo também que ele disse. Dessa diferença, não é só acreditar. Não. Não é só crer. Eu acho que existe a possibilidade. É uma decisão também que você tem, é uma ação. Você precisa ter uma ação compatível com aquilo que você desacreditar. Sabe aquela historinha? Porque não adianta você também projetar algo meio que, né, surreal, em que você não vai ter dentro dos seus limites dessas possibilidades um jeito de você atuar para que isso aconteça. é uma combinação como a Cris falou, né? Eu acho que uma coisa sempre complementa a outra. Eu lembro de uma pessoa que convivia no mesmo círculo que o meu e ele teve uma doença muito grave e ele acreditava que poderia tratar aquela doença só de uma única forma. E deixou esse outro lado, né, o tratamento médico. E no final, infelizmente, ele acabou sendo bem-sucedido porque há necessidade do complemento. Uma coisa complementa a outra, né? As pessoas precisam compreender. Tem a ver com o que a gente conversou também sobre essa questão das dimensões. Nós vivemos nessa dimensão hoje, né? Então, você está aqui. Mesmo que existam outras, não adianta a pessoa querer fazer aqui para comprar o reino dos céus. Aquela, a gente já falou até isso no programa, né? Faça aqui e pronto, né? Claro. E aqui existem regras, né? Então, o dinheiro é uma delas. Para você viver, para você comer, para você alimentar, para você cuidar do corpo que Deus deu, tem o dinheiro para fazer tudo isso. A doença mesmo, nas regras dessa dimensão, existem os médicos para isso, existe a indústria farmacêutica para isso, que tem o seu lado, né? Que a gente questiona muitas vezes, mas também está para isso. É isso. A gente está nessa dimensão e tem que cumprir. Qual é a característica dessa dimensão, que a gente está chamando dessa dimensão? A grande característica dessa dimensão é uma coisa chamada dualidade. Nós vivemos dentro de uma dualidade. O bom, o bem, o mal, o certo e o errado, o claro e o escuro e assim vai. Homem e mulher, aquilo que os orientais chamam de yin e yang. Isso é a nossa realidade, é que desta dimensão que nós habitamos juntos. Nós, nesta dimensão, o que é mais característico dela é o fato de que o bem é acompanhado do mal e assim vai. Eu acredito nisso. Não dá para você abrir mão disso. Então, começamos daí. Dá para a gente imaginar que outras dimensões tenham outras características? Dá para a gente imaginar isso, sem problema nenhum. Mas, enquanto eu estiver nessa condição, tudo dessa condição faz parte de mim. Oi? Não, enquanto a gente está morando aqui nessa dimensão, então se conforme e faça. Se conformar e se colocar dentro da forma. Então, a nossa forma é dualidade. A normose é uma dificuldade dentro dessa realidade. É achar que tudo, o mediano é o correto, não é verdade. Entre bem e mal, tem uma possibilidade enorme de eu fazer coisas. a terceira margem do rio ou a linha do meio. É, a linha do meio. Porque, na verdade, quando se fala em linha do meio, é só para você não estar nos extremos, né? Exatamente. Para você estar dentro da linha do meio. A linha do meio, ela é larga. A linha do meio está dentro do normal. É porque eu acho que quando você está muito acima, você ultrapassa. Quando você está muito para baixo, você ultrapassa também. Então, essa linha do meio, ela é bem larga. Ela pode estar muito perto do negativo, muito perto do positivo, vai do que você, a sua realidade vai te interpretar, né? Eu tenho, assim, um jeito de ver isso que ajuda muito. Essa linha, isso que a gente está chamando de a dualidade do planeta, é, para nós humanos, o que é legal, na minha opinião, isso é uma opinião, é alegria e tristeza. Está dentro dessa linha grande aqui. Euforia e depressão são os extremos que eu devo fugir. Por quê? Porque eu perco a minha identidade. quando eu entro nos extremos da euforia ou da depressão. Aí, assim, eu estou enxergando o mundo com olhos muito escuros, sombrios, ou eu estou enxergando o mundo com olhos tão claros e vibrantes que eu não enxergo. Se eu olhar direto para o Sol, nessa dualidade, eu não consigo vê-lo. E depois, isso interfere na minha capacidade de olhar para o mundo. Ou seja, nós cabemos perfeitamente entre céu e terra nesta linha divisória que é a crosta do planeta. Só uma historinha para completar aquilo que a gente estava falando da medicação, fé, etc. Aquela historinha básica do cara que estava morrendo afogado no meio de uma enchente, veio uma porta, ele falou, não vou subir na porta porque Deus vai me salvar. Deus mandou os instrumentos para te salvar. mas eu mandei, você não quis, filho, então vai. Às vezes, acho que a gente não enxerga, Então, assim, Deus vai te dar medicação, médico, profissional, você tem que absorver o que ele. Mas, assim, não só falando de doença, acho que, às vezes, na vida, a gente não enxerga os sinais que Deus manda, né? E, olha, outra coisa, Deus fala não também, às vezes a gente pede e você não entende o que Deus fala não. Porque não está no nosso tempo, sei lá. não era necessário, né? É tipo mãe, quando fala não, né? Mãe. Olha, estamos aqui às vésperas do Natal. O que é importante nessa época do ano, nós que acreditamos nesse consciente coletivo, nessa vibração por coisas boas e a massa fazendo isso, o que é importante agora, que sentimento que a gente deve ter e que ação que a gente deve ter agora nessa época do ano se é importante isso? Eu acho que não é diferente de nenhuma outra época do ano, né? O que acontece nesta época do ano especificamente é que ela se refere a um fim de ciclo. Então, o ciclo grande da humanidade são os anuais, né? Existem outros e a gente está imerso num universo cíclico. Mas o que acontece é que agora que o nosso tempo está dizendo assim, encerrou-se mais um ciclo. E é fatal que você se pergunte o que eu fiz da minha vida nesse tempo e o que eu projeto para a minha vida daqui para frente. Então, esse é o momento de pensar isso. Eu acho que a gente tem algumas capacidades. Eu gosto muito dessa coisa de deixar que o ciclo se mostre para a gente. Os orientais, eles têm uma tríade de deuses para explicar essa questão dos ciclos. Então, existe Brahma, que é o Deus que faz nascer, Vishnu, que é o Deus que faz manter e Shiva, que é o Deus que faz tudo se encerrar para Brahma nascer de novo. Nesse momento, a gente está deixando Shiva chegar e você tem que aceitar que Shiva chegue. A gente, o ocidental, não aceita Shiva. Ele aceita Brahma, ele aceita que tudo nasça e que tudo se mantenha, mas ele não sabe desapegar e entregar. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, deixa eu passar o ano e comece sendo feliz o próximo. Aceita Shiva, aceita aquilo que tem que acabar na tua vida para que um novo, de fato, possa instalar. Eu não posso pôr nada mais se eu não deixar, senão eu vou ficar desse tamanho. Agora, vou aproveitar o que ela falou e a pergunta que se faz para perguntar para vocês. o que você fez, o que te trouxe esse 2014 que você projeta para 2015? Você sabe que uma coisa que 2014 me trouxe, assim, procurar enxergar um dia após o outro, viver um dia após o outro e valorizar mais as coisas da alma, sabe? Isso foi muito importante para mim. E hoje, eu estava vendo uma coisa que eu estou ouvindo você falar, como as coisas se linkam, né? Hoje eu estava assistindo um programa de manhã falando sobre presentear, presente de fim de ano. Então, assim, uma coisa nova que está surgindo, mas eu acho que é super pertinente, são os presentes da alma. As pessoas presenteiam muito com bens materiais, né? Algo que tem importância material para o outro, né? Ah, eu estou dando um presente super caro, uma coisa que o outro vai valorizar pelo valor. E você aprender a presentear as pessoas com presentes da alma, que tragam algum significado para o outro, para a alma, para o viver do outro, né? Olha, esse presente da Lady Del é um presente de alma. É um presente de alma. É, exato. Eu vi uma moça que fez um calendário para a família e um calendário com a foto de toda a família e no calendário ela colocou a foto do aniversariante da família no dia do aniversário, assim, valorizando o outro. Música, dá uma música para a pessoa. Aquela música que dá é uma presente de alma. Eu acho assim, o que é realmente importante para nós, né? As pessoas, nós estamos vivendo uma era onde se valoriza muito o ter, né? As pessoas estão totalmente esquecidas do ser. E é isso, a gente trazer à tona. E em 2015, como você vai conduzir ele? É, dessa mesma forma, continuar dessa forma, tentando enxergar sempre o melhor da vida, sempre o melhor das situações, por mais difíceis que elas se apresentem a nós. Um olhar diferente. E assim, valorizar mais as coisas da alma. E você, Michael Zito, 2014, o que você trouxe de aprendizado? 2014, acho que não 2014, mas nos últimos anos, eles têm me mostrado muito, não sei nem como é que eu vou te explicar isso, mas eu mudei muito, acho que dos meus 27 para os meus 30 anos, ao mesmo tempo que eu endureci demais com relação a muitos sentimentos, a muitas coisas, eu aprendi a dar muito valor para outras que eu não dava. E 2014, acho que foi o ápice disso, foi um ano que me pôs à prova, foi o ano que eu completei 30 anos e que eu, pela primeira vez nesses 30 anos, me questionei de toda e qualquer capacidade, de todo e qualquer sonho. para que eu estava sonhando aquilo? Para quem? Por que eu almejava tanto aquilo? Por quê? E realmente, o que é importante na minha vida? Se para mim é realmente importante ter um carrão ou se para mim é importante não ter o desespero de pagar uma prestação mensal? enxala. Então, o que eu aprendi em 2014 foi colocar na balança o que eu quero e o que os outros querem. o nome disso é viver com o simples lugar. E o que você precisa é o que você precisa realmente. Eu passei muitos anos, eu falei isso numa conversa com o meu pai, sonhando os sonhos do meu pai principalmente. É, mesmo dos valores, né? Só que hoje eu voltei a sonhar os meus sonhos e a ver que o que eu quero é ficar mais perto deles, por exemplo, só que a frequência... Mesmo brigando com eles. Mesmo brigando com eles. Denunciando, na verdade. Eu sou da mãe do pai constantemente. Foi engraçado, muita gente falou mal, né? 2014, não foi bom. Eu tive isso também em 2014. Acho que a gente falou agora no carro, 2014, para mim, foi o melhor ano da minha vida sem sombra de dúvida, assim. Nada mirabolante, mas eu acho que o mais importante de tudo, é lógico, olhar o cenário, né? Do que é a minha família, as coisas que eu conquistei, a força do tudo de bom, o respeito, né? Que é o tudo de bom se mistura com a minha vida, então é a minha vida, né? Não é um trabalho, né? Tem pessoas que separam isso, o tudo de bom é tudo igual. E na minha casa, meus filhos... Olhar, a gente falou, né? Às vezes o melhor ano da nossa vida, se te perguntar, é quando o filho nasce, né? Que realmente... Mas é lógico que a gente pensa isso, mas, para mim, esse ano foi melhor, porque eu olho para eles e falo, cara, eu mandei muito bem. Enxergo, caminho. Muito bem, ele... Do jeito que eles são, né? Do jeito que estão as coisas. Então, agora, e sobretudo, essa... Entender a história, né? A nossa história, a minha história, o que eu estou fazendo aqui, e a valorização das coisas da alma, cada vez mais. Eu acho que foi o mais importante, além de todas as minhas conquistas nesse ano, mas essa avaliação do importante da alma. E eu tenho a sorte aqui, não estou de bom, de ter pessoas... Que compartilham da minha vida. Que entendem isso e que entrem nesse fluxo. E como eu sei, pessoas que assistem a gente, e como vocês falaram, nem sabem por que, não importa o tema, gostam por gostar, mas eu acho que é isso. A gente tenta falar com a alma. Eu trago pessoas aqui que eu sei que vão conseguir falar com a alma com vocês. E é isso que eu quero em 2015, que seja essa... A continuidade, né? A continuidade dessa consciência. Eu acho que esse ano entrou a meditação na minha vida, que foi uma coisa que mudou muito, muito, né? Em todos os sentidos. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho, por isso que eu trago pra vocês. E você, Leninha? Então, novidades pra 2015, né? Eu, há três anos atrás, eu passei por uma situação que me fez mudar um monte de coisa na vida. Não, eu fiquei viúva, não tem problema nenhum, isso tá bem tranquilo. E eu entrei numa coisa que se chama ano sabático. Eu decidi parar tudo e ver quem eu era. E foi muito legal. Ao longo desses três anos, eu descobri muita coisa a respeito de mim, do mundo, desse mundo que eu acredito, dessa alma que eu respeito e honro demais, né? E acho que 2015 é um ano de novidades muito profundas e eu tô me preparando pra elas. Já me entreguei a Shiva. O que tiver que sair, sai. O que tiver que entrar, entra. Eu também, eu também. Acredito que sim. Carona com a Lena, né? A Lena fala, vamos dar, não, faz junto. Eu faço. Mas, fundamentalmente, assim, eu honro esses três anos da minha vida. Foram anos muito importantes. Eu honro a cada um de vocês pelo prazer de, de vez em quando, estar aqui. É muito bom compartilhar com vocês. Cada instante da minha vida, assim, não tem mais diferença se é Shiva, Brahma ou Vishnu. Cada instante da minha vida, ele é honrado com a mesma gratidão. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que fazer um programa pra explicar Shiva, Brahma e Vishnu. Eu tenho Shiva na minha mesa de jantar. Acabei de me lembrar. E ano 2015, é um ano que, tenho certeza que será especial pra mim, porque é um ano que eu faço dez anos do Tudo de Bom, né? Dez anos. Nós fazemos dez anos de comunicação. Um projeto que mudou minha vida, assim. Antes e depois, eu sempre fui abençoada em tudo que eu fiz, né? Eu sempre fui bailarina, sempre fiz o que eu gostei de fazer. E a dança também me trouxe tudo de bom. E a gente completa dez anos. Então, vai ser um ano que eu estou esperando muito. E agradeço muito todos vocês. É, gratidão. Mega emocionada. O Bairro hoje está cantando. É uma coisa que agora eu vou começar a fazer. Em 2015, eu vou começar a me maquiar, gente, de programa, porque a pessoa, todo dia olhando, não, eu fico com essa cara doente, não dá. Então, agora é umas maquiadinhas, de vez em quando vai ter. Cris, quero te agradecer por tudo. Eu que agradeço, Renato, de ter o privilégio de estar aqui com você durante todo esse tempo e ter a possibilidade de conhecer pessoas tão especiais, né? Quanto o Maicon, o querido, a Lena, que é um presente, assim, que eu adoro estar com você, a Marcia, a Camila, a todos. E acho que não é você que tem que agradecer, nós é que temos que agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada, Maicon. Sem comentar. E que venham mais 10 anos, Renata, mais 10 anos. Não, pelas minhas contas, eu insisti demais. Eu insisti demais. Leny, muito obrigada por tudo mesmo. Você é, é um privilégio ter você na minha vida. Você é um anjo, é o meu guru. Graças a Deus. É um peso, é um peso. É verdade. É uma responsabilidade. Lady Del, Tadeu Lizes, muito obrigada. Meninos, Vinícius, Rafa, você vai me deixar mesmo, né? Deixa o Vitor. Você acha que você está comemorando? Vitor, Rafa, Cauã, muito obrigada por me aturarem. Por favor, 2015, cuidem mais de mim. Que não aconteça o que aconteceu sem o maior abasado. Queria matar você. Adoro vocês, viu? Muito obrigada. E que venha 2015, né? 2015. E vocês? Tchim, tchim. Muito obrigada. Então, esse não é o meu programa de ano novo, né? Então, será o... Aliás, o programa de ano novo, eu gravo com Marcia Tic, com a Lena de Natal, falando da importância do amor na nossa vida, com a Marcia Tic dos desejos. Para 2015, dos desejos e da importância de celebrar. Eu vou mostrar para vocês, no especial de ano novo, todas as celebrações dos parques, né? Do castelo, o show dos desejos dos fogos, a Epcot Center, que é uma celebração diária, né? Da vida e da união dos países. Fantasme, que no Hollywood Studios, que é incrível, que fala do bem e do mal, inclusive, da importância, né? Da gente conviver com essa dualidade, mas sempre comemorando. a gente está aí, né? Esperando 2015, que a gente comemore. Eu sou a favor dessa celebração. Muito obrigada por tudo, gente. Espero vocês em 2015. Não ao vivo, mas segunda-feira, programa inédito, terça, quarta, quinta. Espero vocês, tá? Até lá. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Ozanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome.